Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bet Cakes Confeitaria, hoje trouxe essa delícia, bolo no pote, no sabor de creme com abacaxi e com morango, já peço se gostar, deixe seu joinha, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada, me acompanhe mais um vídeo para essa receita Tchau 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 e esse vídeo com todo carinho pra você que Deus abençoe a tua vida até a próxima oportunidade até o próximo vídeo tchau tchau